Olá Drama Popeiros, tudo bem? Vamos falar sobre K-Dramas da Netflix. Mas antes separamos alguns produtos da série para você. Chaveiro, máscara, roupa, caneca, tudo na descrição do vídeo meus amores. Round 6, diretor da Spoiler sobre a segunda temporada. O diretor de Round 6, Vandou Niuk, deu alguns spoilers sobre o que vem por aí. Em entrevista ao Hollywood Reporter, o diretor de Round 6, Vandou Niuk, deu alguns spoilers sobre o que vem por aí em uma possível segunda temporada. O autor explicou a cena final do último episódio da série, quando o protagonista telefona para os organizadores do jogo e decide sair do avião em que embarcaria para visitar sua filha nos Estados Unidos. Essa foi, na verdade, minha maneira de comunicar a mensagem de que você não deve ser arrastado pelo fluxo competitivo da sociedade, mas que você deve começar a pensar sobre quem criou todo o sistema, e se há algum potencial para que você se volte para trás e encare-o, esclareceu. Portanto, não é necessário que Ji-Han volte para se vingar. Na verdade, isso poderia ser interpretado como ele fazendo um contato visual direto com o que realmente está acontecendo no quadro geral, acrescentou. Vandou Niuk afirmou que, para a segunda temporada, tem o desejo de explorar histórias de personagens secundários, como a do policial que embarca na missão de encontrar o irmão desaparecido. Se eu acabar criando a segunda temporada, gostaria de explorar esse enredo, o que está acontecendo entre esses dois irmãos. E também poderia contar a história daquele recrutador de terno que joga Dakji com Ji-Han, e lhe dá o cartão no primeiro episódio, disse. O diretor disse que as teorias criadas pelos fãs o inspiram, e que as ideias podem aparecer nos próximos episódios. Vejo todo esse amor e apoio que estou recebendo como uma grande caixa de inspiração que posso aproveitar para a segunda temporada, finalizou. Então foi esse o vídeo meus amores. Jesus ama vocês.